A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Come on, come on It's clear One go Oh, you sucky B The terrorist must win Puto inútil Come on, come on, chuk, chuk Bomb has been planted One lead, I think Okay, let's go Se quedas quieto, o que? 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 O que? Se quedas quieto, 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 o que? No. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?